Mas isso é clima de amorrão, isso é clima de favela Joga a bala no copo e deixa ela jogar a tcheco Os amigo tá no pique, tá no pique fumadão Ela joga essa buceta pros irmão da facção Putaria em BH, elas que puxam o trenzinho Putaria em BH, elas que puxam o trenzinho Pode colocar o 18 na frente que quem tá no toque é ele mesmo O Diego Braga, porra Putaria em BH, elas que puxam o trenzinho Putaria em BH, elas que puxam o trenzinho Então passam jogando a xareca, nem bem Passam sarrando a xareca, nem bem Então passam jogando, passam jogando, passam jogando Joga de lado, pica de pato, joga de lado Joga de pato, joga de lado Pica de, pica de, pica de, pica de, pica de pato Então vem cá, pirãe, vem cá, pirãe Então vem cá, pirãe, vem cá, pirãe Ela respira já toda ofegante Grita até o sol raiar O sol se pôr naquelas cena Ela quica sem parar Pode colocar o 18 na frente que quem tá no toque é ele mesmo O Diego Braga, porra Eita Caralho, vou te tacando pã bolado Valei, Eita Caralho, vou te tacando pã bolado Eita Caralho, aganei, valei Eita Caralho, vou te tacando pã bolado Valei MCGB, bota o joro pra comer viá Tchau, tchau